Ah, estamos de volta e agora com um assunto muito interessante, gata. Muito, ó. Você já fez seu mapa astral? Não, gente, eu vou descobrir quem eu sou. Não fiz ainda. Uma mulher tão destruída como você. Fala de tantos assuntos. Como que pode? E sou honesta, não fiz ainda. Porque agora vou fazer. Você não fez o mapa astral? Você não fez a sua sinastria de casal? Meu filho, eu só tô vivendo no inferno astral. O mapa astral ainda não sei o que é. Então, você não dá pra falar o que é inferno astral sem saber o seu astral. Mas eu saberei. Então, eu e você também. Não adianta falar do inferno astral sem saber se realmente você está passando pelo inferno astral. E não adianta falar assim, eu não acredito nessas coisas. Porque todo mundo tem o pezinho na crença, sim, né, Alex? A psicologia, ela é citada, inclusive na Bíblia, né? Sim. É um pouco distorcida pelas religiões justamente pra prender a pessoa dentro de um sistema doutrinário. Isso. Pra justamente você não buscar outras formas de realmente descobrir aquilo que Deus nos deu, que é o universo na sua forma mais completa. Então, ali você se fica dentro do sistema. Já com a astrologia, com o seu autoconhecimento, vai entender, de fato, quem é você. E não tem nada a ver com religião, né, Alex? Não. Vamos deixar bem claro. Gente, a astrologia não é religião. Não é religião e ela é um agregador pra você se conhecer. Isso. Pra você conhecer o seu parceiro, o seu filho e pra que exista a harmonização na família que nos leva àquilo que mais interessa pra sociedade, como a família, a paz e espírito. Isso só é possível através do conhecimento, através do mapa astral. E, nesse mapa astral, o cara atua também com a terapia da hipnose. Isso. Olha que fantástico. Mesmo você que não acredita, você vai conhecer como é o melhor. Mas o senhor André Santos, da Hipnos, Instituto de Desenvolvimento Pessoal. Bom, primeiro, parabéns aí pela especialidade na hipnose astrológica. Muito interessante. Não tinha ouvido falar ainda. Eu queria que você começasse explicando o que seria uma hipnose astrológica na vida da pessoa. Sim, na verdade, quando a gente pega esse termo hipnose astrológica, óbvio, tem a mistura das duas, né? A hipnose e a astrologia. Só que o desenvolvimento da técnica, ela é muito específica. Porque a gente desenvolve comandos específicos pra cada casa, pra cada setor, né? Ela vai atuar nos 12 setores da vida da pessoa. Quais são os 12 setores? Os 12 setores, a gente pega a primeira casa, que seria a casa de Ares. Essa é a casa da liderança, é a casa da atitude. Desbravador. Isso, desbravador, o pioneiro, né? E entramos, segunda casa, que seria as finanças. Terceira casa, já entraríamos na comunicação, aprendizados, ensinamentos, o ecletismo. Casa quatro seria a casa da família. Casa cinco, namoro, filhos, os prazeres, criatividade, autoestima. Casa seis seria a parte do trabalho, da organização. Dos animais de estimação. Também da saúde. Casa sete já seria a casa do casamento, das parcerias, sociedades. Casa oito já seria... Do dinheiro. Do dinheiro é a casa dois. A dois. As finanças. As finanças. E casa oito já seria a sexualidade, seria a parte do poder pessoal. Como que a pessoa, ela magnetiza as coisas, sedução, persuasão. Casa nove já seria verdades, religiões, viagens internacionais. Quando a gente fala de viagens curtas, a nível Brasil seria gêmeos. Quando a gente fala já de viagens internacionais, quando a gente vai analisar a pessoa, preciso saber se vai estar tudo ok na viagem. A gente vai analisar o trânsito sobre a casa nove. Nossa, é muito abrangente, né? Sim, muito, muito forte. E é muito verdadeiro. É verdadeiro. Eu tenho várias experiências comigo mesmo em relação ao mapa astral e é, assim, de forma muito positiva na vida. Dez? Casa dez seria o profissional, que é diferente do trabalho, diferente de virgem. Virgem é a mão na massa mesmo. O profissional que você desenvolve. Na verdade, sim, como eu sou um hipnoterapeuta, esse é meu lado profissional. Diferente da minha atuação, né? Ali é onde me define. Casa onze é aquário. E é aquário, daí seriam os grupos, amigos, seria futuro, tecnologia. E o doze é o... O peixe, que ninguém consegue, eu sou pisciano. Ninguém consegue, nem na astrologia consegue ter resposta pro pisciano. Concorda? Sim, é. Porque, assim, o pisciano, ele precisa do autoconhecimento, ele precisa da espiritualidade, ele precisa das coisas mais abstratas. Tá colocando o chão também, né? Sim, ele precisa muito disso. Mas tem a necessidade de equilibrar com todos os outros. Por isso que, assim, quando a gente analisa um mapa, a gente tem que entender que quando nós falamos do solar da pessoa, estamos falando apenas como ela pensa. Apenas. Por isso que não adianta você olhar lá um horóscopo, ah, eu não sou assim, não tá batendo. Por quê? Porque é todo um tempero. Exatamente. A gente vai poder ficar falando de astrologia, porque a sua pauta aqui é falar sobre a hipnose astrológica, né? Sim. E a gente queria saber, então, o que se identifica através desse diagnóstico. Como que é? Como é identificado o diagnóstico do tratamento que a pessoa vai ter através dessa terapia? Sim. Quando se trata de uma doença física, que a gente vai pegar essas questões físicas, a gente analisa por cada parte do corpo. Porque cada signo, ele tá ligado a uma parte do corpo. Então, ali a gente consegue precisar. Uma pessoa, quando ela tem uma tendência muito forte a desenvolver um tumor ali, desenvolver diabetes, desenvolver o HIV, tudo a gente consegue identificar. Não há nada que passe despercebido pela astrologia. Então, quando nós percebemos, a pessoa tem ali uma lirite, por exemplo, que é a lua negra, ali na casa 1, essa pessoa pode ter uma tendência forte a ter problemas a nível de cabeça. Porque a casa 1 tá ligada a Ares, ou o signo também, ou o planeta. Porque, assim, nós trabalhamos causa, lei e efeito. Nós vemos quando a doença é muito profunda, ela pega o planeta. Quando ela é intermediária, aí já pega o signo. Quando ela é mais superficial, ela tá na casa. E ali a gente vai identificando. Essas três energias estão entrelaçadas. Por isso que eu desenvolvi a hipnose astrológica, exatamente pelo fato. Se nós pegamos casa 1, trabalhamos casa 1, não quer dizer que todos os seus problemas acabaram. Porque nós temos uma trindade. Nós temos o planeta Marte, nós temos os signos de Ares e nós temos a casa 1. Então, se uma delas, como elas são a mesma energia, que nós chamamos em física quântica de emaranhamento quântico, quando essas energias são praticamente as mesmas, se você mexe em uma, ela reverbera nas outras sim. Mas a limpeza tem que ser feita nas três realidades. Só pra deixar mais claro, né? Porque é importante que é bem complexo a tua resposta. É o seguinte, quem tá fazendo um tratamento de hipnose? Qual que é a diferença em relação à hipnose astrológica? Quando a gente fala de psíquico ou de uma doença mesmo de algum órgão nosso. Qual que é a diferença? Deixa eu explicar todo o procedimento de uma forma mais pontual. Quando nós alteramos o estado de consciência, nós baixamos a guarda. O mecanismo de defesa, ele para de atuar de uma forma que ele fique atrapalhando o tratamento. Por isso que a pessoa precisa relaxar, passar pelo relaxamento progressivo e tudo mais. E quando nós começamos o tratamento em si, como eu identifiquei o que existe ali na casa da pessoa, qual que é o problema raiz, a energia raiz que tá ali, a informação que existe. Então, a gente começa a trabalhar os comandos. Existem comandos específicos que eu fui criando, que vai atingir exatamente aquele ponto que foi identificado. Ô Andrew, qualquer pessoa pode passar pela hipnose astrológica ou existe alguma contraindicação? Então, aí o que eu falo, a única contraindicação é a pessoa não se comprometer com o tratamento. Porque o tratamento ele é 20%. 80% é a pessoa que desenrola no dia a dia dela. Porque não basta. Você vai atuar na psique, né? Isso, exatamente. Porque a parte das atitudes, não adianta nada eu fazer e a pessoa não se comprometer. Por exemplo, teve pessoas que vieram fazer tratamento de emagrecimento. Só que a pessoa vem, faz o tratamento e ela não auxilia. Porque assim, o tratamento é o yin e o yang. É a mente e a atitude. Se você toma a atitude, a sua mente vai corresponder com tudo aquilo que foi trabalhado no inconsciente. Agora o problema é achar que é mágica, igual. Muitos hipnoterapeutas não gostam de mim. Por quê? Porque eu bato de frente, referente à questão de quatro sessões, todos os seus problemas acabaram. Aqui, não acabou. Não existe isso, né? Não existe isso. Ah, então vai muito mais além disso. Por exemplo. Vamos tentar uma doença como depressão, por exemplo. Sim. E aqui você fala sobre a questão da depressão, né? Nesse tratamento deve servir, né? Sim, com certeza. E deve ser muito eficiente. Sim. Porque assim, o signo de câncer, ele tá muito ligado ao passado. A lua está ligada ao passado. A lua está ligada aos nossos antepassados, à nossa família. Então, quando a gente analisa a depressão, com certeza, impossível uma pessoa ter depressão e não ter problema na casa 4, ou em câncer, ou no planeta da lua. Eu falo planeta lua porque, pela astrologia, a lua e o sol são planetas. Tá. É diferente. A linguagem é um pouco diferente da astronomia, né? Então, a gente analisa o que está acontecendo na casa 4, o que está acontecendo no signo de câncer e o que está acontecendo no planeta, que seria a lua. A gente sabe, Alex, que a hipnose, ela ainda é um tema muito conturbado, né? As pessoas, não são todas as pessoas que creem na hipnose. E quando a pessoa vai se meter a um tratamento de hipnose, ela tem que ir com a mente aberta, não é, Enlil? Porque senão, você não consegue ajudar. A pessoa tem que procurar ajuda, tem que procurar querer se ajudar, não é? Você sabe que eu fiz um tratamento de hipnose, eu tinha uma psicóloga, eu abandonei a psicologia e fiquei na hipnose, sem mesmo com a graduação universitária da hipnóloga, porém, ela foi muito eficiente pela sua idade com que ela conduzia, pela própria experiência, né? Eu me abri bastante com ela, entrei no choro profundo, consegui relembrar da minha infância quando criança, coisa que eu nunca me lembrava. Foi muito saudável, um custo barato, estou falando da hipnose agora. No investimento, né? No investimento, custo barato, perto do que foi eficiente, porém, eu fui uma pessoa que é mestre em hipnose. Sim. Uma pessoa que já tem uma experiência, tem uma pessoa de uma certa idade, um autoconhecimento em hipnose pra fazer o tratamento. Então, as duas ou três terapias que eu fiz lá, não disse que foi a cura, mas foi muito eficiente pra mim, foi muito interessante. Agora, quando você atrela o conhecimento da hipnose, né, pra fazer esse trabalho, essa técnica. Agora, com todo o contexto universal do universo, através da astrologia, acho que a eficiência acaba sendo muito mais perfeita. Sim. Só pra você ter noção, pegar um caso que... Um garoto, ele tem 23 anos, né, e aí ele tava com problemas pra entrar na polícia, né, entrar na polícia, ele queria ser instrutor de tiro e tudo mais, só que assim, é uma coisa que não vai pela minha filosofia, mas se a pessoa me procura, eu tenho que auxiliar ela, não importa se eu concordo ou não concordo com isso e tal. Não é a sua opinião, né, é ajudar o outro. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho. E logo na segunda casa, na casa dois das finanças, por exemplo, ele tinha Saturno. Saturno representa o profissional. Só que esse Saturno, ele tinha um problema lá com a casa oito, onde tinha Marte. Marte estava na casa oito, Saturno estava na casa dois. E o que acontece? Casa dois é a casa das finanças. Saturno representa profissional, na casa das finanças ali, e tem Marte do outro lado, por exemplo. Existia uma oposição. Uma oposição é o bloqueio. Quando a gente identifica ali, é o bloqueio profissional de ganhar dinheiro com aquilo que ele ama, que seria... Da prosperidade, nesse caso, né? E o lado é policial, porque policial entra no militar. A energia militar, quando a gente vai analisar no mapa, é Marte. Então, quer dizer, existe um bloqueio dele atingir o sonho dele de ser um militar, ou de, pelo menos, começar a trabalhar na segurança, a seguir o sonho dele, que é o professor de tiro, e tudo mais. Será que consegue ele identificar uma doença presente na gente, ou futura, minha gata? Eu acredito que sim. Porque se ele consegue entrar na psique, você consegue, né, Andrew? É possível ver, identificar? A doença, a gente, pela análise do mapa, a gente já consegue identificar. Porém, né, a análise do mapa, não adianta ela só ser um diagnóstico. Por isso que, assim, eu fiz a junção dessas duas técnicas, criando comandos específicos de acordo com cada mapa astral. Aí, a gente atua desta forma, trabalhando necessariamente naquela energia que está comprometida. Diluindo a energia, como foi no caso do Mucinho, aí, o que aconteceu? Chegou de uma sessão pra outra. Chegou na próxima sessão, ele falou, Andrew, me perdoa, ele chegou atrasado, que era três horas a consulta, ele chegou três e meia. Chegou, Andrew, foi muita correria e tal, me perdoa pelo horário e tal. Mas você não sabe o que aconteceu. Agora, dois lugares me chamaram. E tem ainda um terceiro, aí, que está de olho em mim, alguma coisa assim que falou. Ele alinhou, ele alinhou a... Ele alinhou e conseguiu pra abrir a prosperidade. Exatamente. O nosso tempo está acabando, uma pena gigantesca, é muito conteúdo pra pouco tempo. Mas deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida, bem rápida. Você pode, você pode. Obrigada. Muito ótimo, e você? Manda um abraço pro seu marido. Manda, manda um beijo pra Cris. Andrew, ainda existe aquele pragmatismo da pessoa achar que ela vai entrar na hipnose e ficar presa? Sim. Existe ainda? Sim, tem muita gente que não faz por mim. Você já ficou preso na hipnose? Não fiquei preso. Tem gente que é muito sugestionável. Ah, totalmente. Aí as pessoas mais sugestionáveis, ela passa por qualquer pré-candidato à hipnose, a hipnólogo, consegue segurar a pessoa. Mas eu acho que essa transe é quando a pessoa entra, porque tem algum problema que ela está resolvendo lá pra depois voltar. Isso, mas e você traz a pessoa a qualquer momento também, né? A hora que... Olha, você está... Eu tinha mais uma pergunta, não vai dar tempo, mas a Hipnos Instituto, pra quem quer fazer, por exemplo, a hipnose astrológica, que não tem o mapa, vocês também fazem o mapa astral. Isso, fazem o mapa astral também. E aí depois do mapa estudado da pessoa, você começa a fazer as sessões, então, de hipnose astrológica. Isso, existem as duas formas, né? Tanto de você fazer o mapa separado, quanto você fazer a análise. Porque a anamnese, eu não faço a anamnese como os outros terapeutas fazem. A minha anamnese é o próprio mapa astral. Certo. Entendeu? Porque ali eu não preciso e ficar questionando. É perfeito, porque você não erra em nada, né? Exatamente. Porque com o mapa astral não tem como errar. Só basta você falar a sua data de nascimento e o horário exato que você nasceu, acabou. O resto é com eles. Daí você vai ouvir a verdade. Tudo! O cara fala de você como se ele estivesse lendo o seu livro na sua frente. Além de vocês atenderem as pessoas individualmente, vocês também ministram curso, não é isso? Sim, cursos, workshops. E vai ter novidade aí pra frente. Novidade, então, no dia 17... Faz com muita pessoa em casa aí. Tá. Convidar todos vocês que no dia 17, na IPNOS Instituto de Desenvolvimento Humano, fica pertinho do Shopping Sorocaba. Tá aparecendo o endereço na tela aí. Então, nesse dia nós vamos ter a workshop de hipnose astrológica. Aí você vai poder experienciar o que é a hipnose astrológica. Você vai ter direito a trabalhar duas casas. Que você escolher ali, você vai me passar antecipadamente, é óbvio, a sua data de nascimento, o seu local de nascimento, sua hora de nascimento. E aí, através desse workshop, você vai ter uma noção maior do que é a hipnose astrológica. Porque você vai experienciar em grupo, tá? Em grupo só pra você poder ter um aperitivo aí do que é a hipnose astrológica. Isso é pra quem vai fazer o workshop, né? O workshop. Mas pra quem quer se consultar já também é só entrar em contato com a hipnose. Isso, só entrar em contato na hipnose também, né? Pelo meu pessoal, pela Elaine. Tá aí, parecendo o telefone aí. Certo. E me diga uma coisa, o que faz com a vida da pessoa depois que ela faz o mapa astral na vida dela? Aí, é aquilo que eu falo pra cada um. Só pra gente finalizar a conversa. Cada um, né? A partir do momento que ele fecha, eu falo, não basta parar por aqui. Agora, a gente alavancou o autoconhecimento. Você vai ter que buscar o autoconhecimento incessantemente. Por quê? Porque o nosso trabalho é de expansão de consciência. Não é pra pessoa ficar na situação que ela estava. É o início de uma nova vida, de um novo ciclo, né? André Al Santos, da Hipnose, Instituto de Desenvolvimento. Pessoal, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Tem mais coisa pra falar? É, só o livro, rapidinho. Vai, vamos lá, opa! Quem fizer o workshop no dia 17, a partir das 19 horas, vai estar levando... Segura o livro, segura o livro, assim, isso. Vamos lá. Aí, já vai estar levando o livro, né? Hipnose Terapêutica, que é o volume 1. Nós temos também o Hipnose Terapêutica, volume 2, onde eu sou coautor dos dois. Aqui, você vai ouvir falar sobre a hipnose astrológica, né? A hipnose holística quântica, que são as técnicas com que eu desenvolvo a hipnose astrológica, tá? Eu quero ler esse livro aí, né? Sim, esse é pra vocês. Obrigada. E obrigada, Ender, por nos brindar aí com tanta informação, né? Muita informação. Parabéns pelo seu intelecto, muito legal. Isso é autoconhecimento, isso não tem nada a ver com religião. Você não tem noção de como é importante. Sabe aquele choque que você tem com o marido ou o marido tem com você? Tem alguma coisa que tem que ser ajustada. Eu, por exemplo, tenho a minha tal de Palas Atena, você sabe o que é, né? A Palas Atena minha deixa a Cristina louca. E às vezes mãe com filho. Tudo. Enfim, gente, melhorar a vida. Tem como melhorar. Alex, acabou. Acabou. Aí demorou pra ele cantar. Acabou. Mas, semana que vem a gente tá de volta. Com certeza. Super obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Namastê. 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 Obrigada. Obrigada, querida. Ótima semana pra você. Beijo, gente. Até semana que vem. A música do de maio é quando o inverno chegar, eu quero estar... Já chegou o inverno. Ah, não é? É primavera que vai chegar. É, inverno já... Tudo bem. A gente acaba aí. Beijo, gente. Até. Até a próxima. Valeu, beijo. Pode o outono voltar. Pode o outono voltar.